Oi, gente! Hoje eu vou dar uma dica super legal de como reaproveitar uma caixa de sapato para fazer uma maleta antiga para guardar objetos. O legal desse tutorial é que você vai reaproveitar um material que provavelmente seria descartado e também vai fazer uma peça super útil para poder guardar coisas e também é uma peça decorativa muito bonita. Vamos ver como é que faz? Então eu vou usar tinta para artesanato fosca da linha Artitim, cola branca atelier, cola bastão e cola quente. Eu vou precisar de pincéis, um pedaço de couro e uma tira de couro. Aí eu vou usar água, ras e betume. Aí esses selos eu imprimi imagens da internet. Você procura lá e imprime em papel comum. Vou precisar da caixa de sapato. Tachinhas, mas essas tachinhas elas não são de pregar, elas são lisas atrás, são de colar. Então eu vou pegar a tinta e vou fazer a cor que eu quero, né? Eu vou colocar bastante branco e um pouquinho de verde, que eu vou fazer a maleta verde clara. Agora eu misturo essas tintas e pinto a caixa. Depois de pintar toda ela com o verde claro, eu vou pegar o verde puro, né? Tiro o excesso e vou fazendo umas manchinhas. Como se fosse uma pátina, assim, mas não é, né? É só um pouquinho de manchado mesmo. Depois que secar, eu vou com o couro e vou cortar pedacinhos pra colar no canto da caixa. Então eu recorto os pedacinhos, pode ser a olho nu, não precisa mentir tão perfeito. Vou com a cola branca telhê e colo. Um por um. Também colo os pedacinhos de couro na parte de baixo da caixa. Aí com a tira de couro, eu meço ela ali e vou colar a tira de couro por cima da tampa, indo até atrás. Não, eu cortei ela pra ir até o outro lado, na parte de trás, né? Rente a base. E é só colar também com a cola branca telhê. Faço isso dos dois lados. Aí eu vou cortar um pedaço de tira pra fazer a alça da maleta, né? Como se fosse a alça da maleta. Só que aí eu colo com cola quente, porque senão ela vai ficar querendo soltar. A cola quente, ela seca mais rápido e já fixa bem fácil isso daí. Com a cola branca telhê, eu faço uns pinguinhos e colo as tachinhas. Olha lá. Faço a mesma coisa em cima. Colo mais algumas tachinhas. Depois disso, eu vou recortar os selos e vou colar com a cola bastão. Vou colando aleatoriamente na maleta. Olha lá como já tá bonito. Aí o segredo pra deixar mais envelhecido é pegar um pouquinho de betume. Misturar uma parte bem maior de água rasa. Você vai testando pra ver o quão escuro você quer que fique, né? E aplica. Não precisa se assustar, porque depois que seca, dá uma clareada. Então não vai ficar tão marrom assim. É só aplicar e esperar secar. Depois de seco, olha que lindo que ficou pronto. Espero que vocês tenham curtido a dica. Eu gostei bastante do resultado. E você também pode adaptar pra deixar mais com a sua cara, mudando as cores e até os acabamentos. Quem curtiu, pode dar um gostei no vídeo aqui embaixo. E também se inscrever no canal pra acompanhar os próximos tutoriais. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma